Tu és soberano Jesus, tu és grandioso, hoje nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua lei que é perfeita e refrigera nossa alma. Teu testemunho é fiel Senhor e dá sabedoria aos simples, teus preceitos são retos e alegram o coração, teu mandamento é puro e alumia os olhos, mais desejáveis são do que o ouro Senhor, sim do que o ouro fino e mais doce do que o mel e o que goteja dos favos, também por eles a tua serva e o teu servo é advertido em os guardar a grande recompensa. Hoje nós escondemos a tua palavra no nosso coração Senhor, para não pecarmos contra ti. Abençoa o nosso dia, estamos acordando, clamando pela proteção do Senhor, pedimos que o Senhor coloque anjos para nos proteger, guarde a nossa entrada e a nossa saída, queremos meditar na tua palavra dia e noite, orar e adorar o teu nome Senhor e te louvar, segura em nossas mãos, livra-nos das ciladas, dos ataques, das flechas, das setas e do nosso ego e aperfeiçoa a nossa intimidade contigo, nos dando sede e fome da tua presença. Abraça-nos essa manhã e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.